Bem-vindos a mais um PASS Vai? Não falou? Tudo bem, vou falar pra vocês PASS DRAFT 2019 E manos, dessa vez vamos fazer o seguinte desafio Melhores times da América do Sul segundo o ranking da Comebol Contra melhores times da Europa segundo o ranking da UEFA, ok? Se você não conhece, os melhores times da América do Sul no momento são os seguintes River Plate em primeiro, Boca Juniors segundo, Grêmio em terceiro E Atlético Nacional da Colômbia em quarto Já pela Europa, os melhores são Real Madrid em primeiro, Barcelona em segundo, Bayern de Munique em terceiro E Atlético Madrid em quarto E com isso, galera, a gente vai fazer aquela parada, aquela misturança e depois vamos tentar roubar alguns jogadores Antes de a gente começar, deixa o like, é importante, se inscreva no canal e bora assistir mais um PASS DRAFT, vem! E seguinte, galera, eu vou usar o uniforme do melhor time da América do Sul, que é o River Plate Já o computador vai com o uniforme do melhor time da Europa, que é o Real Madrid Então está aqui, galera, do meu lado, os melhores da América do Sul River Plate, Boca Juniors, Grêmio e Atlético Nacional Pelo lado do computador, os melhores da Europa Real Madrid, Barcelona, Bayern de Munique e Atlético Madrid E mais uma vez, só pra reforçar, não sou eu que fiz esse ranking Quem fez foi a Comebol e também a UEFA Agora vocês sabem o que a gente vai fazer, né? Vamos botar três trocas, porque sim, eu quero roubar jogadores europeus, mano Eu tenho que deixar meu time forte Então bora lá Vai aparecer os nossos jogadores Agorinha, olha só, por enquanto ninguém conhecido Meu Deus, Cícero, primeiro brazuca ali, Douglas Ok, ok Vamos ver os destaques, estou com medo, sério, nosso time está muito fraco Bora lá Temos Pavon Tevez e o Marcelo Groi Ok Não sei se eu fico feliz ou triste Pelo lado da Europa, eles tem Messi, Neuer e Kroos Acho que alguém vai se ferrar legal, hein, galera Acho que a gente vai ter que trabalhar muito nessa roubação de jogadores Roubação de jogadores, meu Deus Enfim, vamos continuar aqui Esse é o nosso time Como vocês estão vendo ali pela esquerda Temos Pavon Tevez, Groi, Pinoa, Quinteiro, Moreno, Zarate, Maidana, Córdoba, Marinho Marinho do Grêmio, Douglas também do Grêmio O Jara, Zuccolini, André, Bufarini, Cícero, Casco, Bruno Grazi, Ramirez, Vila, Palácios, Duarte, Machado e Córdoba Ok, não veio Everton, Cebolinha, né, poderia ter vindo O Kahneman também não Nem o Jeromel São os melhores jogadores do Grêmio E também o Luan, né, mano Já pelo lado da Europa, olha só a seleção que eles estão, mano Messi, Neuer, Kroos, Lewandowski, Ter Stegen, Coutinho, Bale, Thiago Thiago, ai meu Deus Estamos ferrados, estamos ferrados Vou ter que roubar Ok, vamos pegar alguém pra troca, né A gente já tem o Tevez de atacante Temos um ponta direita bom, que é o Pavon Ponto esquerdo é bom, a gente não tem Será que eu tento Coutinho, mano? Vamos tentar Coutinho? Coutinho, nosso time ia cair bem, né Bora Primeiro a gente vai tentar Coutinho Vamos defender o Pavon Que é o nosso melhor jogador Ou então o Marcelo Groi, mano Vamos defender o Marcelo Groi, ok? A gente pode perder o Pavon e o Tevez Marcelo Groi, não O goleiro faz muita diferença no pass, ok? E vamos descartar o Córdoba Porque ele tem 58 de over Mano, 58, é isso mesmo Vamos lá Primeira rodada Jogadores confirmados, avançando no estado da troca River Plate escolheu Coutinho Real Madrid pegou Maidana Olha só que interessante Deu certo Pegaram o nosso zagueirão A gente pegou Coutinho Temos Coutinho no time Ótimo, ótimo Agora vamos para a segunda rodada, galera Eu posso tentar pegar o Neuer Que seria bem interessante Mas eu tenho quase certeza que eles vão defender, ok? Apesar de já ter o Groi O Groi é mais ou menos, né Então vamos deixar o Groi no nosso time titular Não vamos mudar, não Já que eles pegaram o Maidana Eu vou tentar pegar um zagueiro deles, ok? Eu não vou pegar de volta o Maidana, não Eu vou pegar, eu acho, o Jimenez Vamos pegar o Jimenez Que é melhor que o Maidana Aí vai ficar uma troca justa, né E vamos descartar aqui o Córdoba Não, 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 não Vamos proteger o Coutinho Não é descartar, não Quase que eu perco o Coutinho já aqui, mano Tá maluco? É isso aí E agora sim a gente vai descartar o Córdoba Córdoba, você vai embora, fio Vamos ver se vai dar certo agora Segunda rodada, galera Bora Eu escolhi o Jimenez e eles escolheram o Pínola Ou Pínola, não sei como fala Engraçado, levaram os meus dois zagueiros Ainda bem que eu peguei o Jimenez Olha que malandros, mano Eles queriam deixar eu sem zagueiro, ok? E eles já tem zagueiro bom Que estranho Eu não tô gostando disso, computador Vocês estão muito malandro Ok, temos um problema A gente só tem o Córdoba de zagueiro Que é 58 de over E também o Jimenez que é bom Que é 84 Eles levaram todos os nossos zagueiros bons Tirando o Jimenez que a gente pegou agora Eu posso tentar pegar mais um zagueiro Ou eu posso tentar pegar um cara que Craquezeira Tipo o Rodrigues Ramos Rodrigues, né? Ou então o Bale Ou o Lewandowski Eu não sei o que eu faço Eu acho que eu vou pegar aqui, mano O Messi Vamos tentar o Messi Dane-se Porque vai ficar Messi e Coutinho no time Vai ficar embaçado, ok? Vamos lá Messi e nosso time se der certo Vamos defender Felipe e Coutinho Só que faltava ele pegar o Jimenez Aí eu me mato Porque a gente vai ficar sem zagueiro E agora Vamos descartar Não vou mais descartar o Córdoba Vou descartar Olha só O Duarte, ok? E foi Terceira rodada tá vindo Aí River Plate escolheu o Messi Ah, mentira Eles pegaram o Jimenez Eu não acredito Pelo menos eles não defenderam o Messi, mano O que aconteceu com o computador hoje? Roubou todos os nossos zagueiros, ok? Todos Mano, eu não acredito nisso Eu deveria ter defendido ele Que zebra Vamos montar um time Vamos ver como é que vai ficar isso Galera Nosso time tá Tipo assim Ataque tá bom Agora a zaga tá horrível Se liga Temos Messi na ponta direita Temos Teves e Coutinho O ataque é topzera Meio campo Quinteiro do River Plate é bom Douglas do Grêmio E também o Cícero Vamos dizer que o meio campo tá ok Pra nível de América do Sul Tá muito bom Aí aqui começou a ficar ruim Jara na lateral direita Zuculini e Córdoba Meu Deus Córdoba, mano Eu acho que eu vou botar até outro cara aqui mesmo, mano Vou botar um volante aqui A gente tem outro volante pra botar Pelo amor de Deus, mano Eu vou ter que deixar o Córdoba É o Córdoba Over 58 Nosso zagueiro Lateral esquerdo O Palacios Ok, galera Eu vou fazer o seguinte Eu vou botar o Palacios Zagueiro no lugar do Córdoba Que o Córdoba é muito ruim Olha só Ficou com um over melhor E deixa o casco na lateral esquerda E no gol É o Marcelo Groi Já o time da Europa Mano Tá top Eles botaram o Ramis Rodrigo de ponta esquerda Lewandowski Bale Tony Kroos Tony Kroos E Thiago Lá na meiuca Alaban Jimenez Por que eles fizeram isso Eles quiseram trollar a gente Ok Eles quiseram realmente trollar a gente E deixaram a nossa zaga Uma bosta Mas enfim Vamos pro jogo Porque no futebol ali Dentro de campo Quem sabe o nosso time vença Vamos lá, galera Começa a partida Os melhores da América do Sul Sai com a bola E vamos com tudo, hein Vamos lá Vamos ver se a nossa zaga Não vai prejudicar o nosso time, né Coutinho Vamos vindo aí pra cima Com o Alabal Cruzamento Casco O Bale cabeceou Grói Pegou Vamos lá O time tá jogando bem Tô curtindo Felipe Coutinho Puxou Faz o cruzamento Teves de cabeça Passa perto Olha o Quinteiro Boa roubada Felipe Coutinho Toca no Quinteiro A bola vai no Teves Teves Girou Lançou Que bolão pro Messi Messi Dominou Bateu bonito América do Sul na frente, molecada Que bola do Teves pro Messi Eles Mano Só um parceiro Jogaram na seleção juntos, né Teves sabe o que faz com a bola E o Messi nem se fala Nossa sorte é o ataque, ok Vamos ver o replay Olha a bola Lá, o Coutinho Tocou no Teves O Teves girou Lançou Bonito E o Messi dominou Camisa 10, né Que golaço 1x0 Opa, agora vai vindo com tudo O computador Olha aí Palacios Boa, Palacios Que isso Grói, tá maluco Palacios, tira Salvou de novo Ah, Juiz deu falta Não foi nada Falta perigosa Para os melhores da Europa Zuculini tá lá embaixo Mano, dá a trave Pegou no Coutinho a bola Olha o chute Isso aí, Grói Nossa, que cê é bom Boa, boa Zuculini Isso aí, Quinteiro Coutinho Teves Toca no Coutinho Coutinho Pedalou Vai Coutinho Casco, vai Ficou com a bola Casco Toca no Felipe Coutinho Coutinho Faz o cruzamento Olha o Messi Mano O Messi é baixinho Mas tá atrevido hoje Primeiro tempo já foi Ok 1x0 Para os melhores da América Sul Mas tá difícil o jogo Não podemos dar mole, galera Messi Ai, Messi Perdi a bola com o Messi Vamos, marcação Nas costas do Palácio É o Bale Boa, Palácios Roubada boa Tem aqui o Quinteiro Boa bola Quinteiro Toca no Teves Teves Devolveu no Quinteiro Quinteiro faz o cruzamento Teves Quase Neuer pegou Jogadaça Ó Coutinho Quinteiro Tocou no Teves Teves devolveu Quinteiro faz o cruzamento E o Teves quase marca Ó, roubada do Jara Vamos, Jara Boa, Jara Não desiste, não Ih, agora vai dar ruim Vai dar ruim Bola nas costas do Palácio Olha só Vai fazer Thiago Zoou Com a gente Golaço A zaga deu mole Olha a sorte também ali, né A bola bateu, rebateu Lewandowski pegou a zaga Despreparada aí E o Thiago fez um golaço, mano Tudo bem, vamos lá Vamos tentar fazer mais um Agora alguém tem que ir aqui Acabou o segundo tempo Vamos para a prorrogação Partiu o Messi Tem na frente aqui o Jara Jara Faz a finta Cruza Teves Tenta Teves Tocou no Coutinho Coutinho Para fazer o segundo E a zaga do time europeu, mano Bobeou completamente Parece que os caras bugaram, mano Olha só O Jara foi bem aí Tudo bem Fez a finta Olha o Teves O zagueirão ficou parado O Teves recuperou Coutinho também Pegou o zagueirão Ficou olhando Ele fez o gol, né Melhor para a gente Aqui Douglas Messi Vamos tocar na bola A gente está ganhando Teves Teves Tem que tocar Teves Demorou Já foi o primeiro tempo Da prorrogação Estamos na frente de novo Bora tentar continuar assim Coutinho Corre, Coutinho Coutinho não correu Vamos tocar no Teves, então Teves Opa, que isso, mano Os caras estão batendo muito Ah, foi falta, velho Isso é maluco Tinha que expulsar esse cara aí Quem é? É o Schule, mano Isso é o Schule Tinha que expulsar Na moral, olha a falta que fizeram o Teves Na moral Se liga Nossa, Jimenez, mano Meu Deus Vamos lá Falta aqui Botando Douglas Douglas Dominou Tocou no Jara Jara toca no Messi Messi domina Já faz a finta Messi Bateu bonito Adeus Europeus Mais um gol Para os melhores da América do Sul E o Messi, mano Joga muito Olha só Olha o passe do Douglas Douglas Smith também O Jara encostou O Messi dominou Fez a finta E depois chutou Dividindo com o zagueiro Mas foi mais rápido Tá vindo aí já Boa roubada, mano Boa roubada Isso aí Olha o Quinteiro aqui Quinteiro Tem o Coutinho Bola para o Felipe Coutinho Ah, Coutinho Final de jogo Vencemos, galera Os melhores times da América do Sul Ganharam de 3x1 Dos melhores times da Europa E, galera O PES Draft de hoje foi isso Espero que vocês tenham gostado Se você tem uma ideia boa De tema para a gente fazer Deixa aqui no comentário, ok? O comentário que tiver mais like Eu vou escolher Então tá largada a competição Só deixa o comentário aí Se tiver mais like Ele vai ser escolhido E vai aparecer aqui no canal O seu comentário Beleza? Tamo junto Valeu e fui!